Fala aí galera do Dragão Goiano.com, um abraço, olha eu aqui de volta pra repercutir essa semana que será decisiva. O Atlético estará em campo sábado às seis e meia, atenção para o horário, seis e meia, início da noite, contra o Anápolis no estádio Jonas Duarte, partida de ida das semifinais do Campeonato Goiano. É bom que se diga que a preparação do Atlético começou na tarde dessa segunda-feira, trabalho árduo para os jogadores, já que o time vem oscilando, se a gente pegar os últimos resultados, está certo, o Atlético venceu a Napolina, mas perdeu lá para o Iperanga. O Campeonato Goiano também vem aos trancos e barrancos, mas o time tem a segunda melhor campanha, é verdade, mas a queda de rendimento é isso que está preocupando, o time não está conseguindo manter uma boa performance nos jogos passados e isso causa uma preocupação, evidentemente, porque tem um adversário considerado difícil, é o que todos imaginam esse jogo contra o Anápolis, lá no estádio Jonas Duarte. E é claro que essa foi a grande teoria em relação à entrevista coletiva que concedeu, por exemplo, o meio atacante Magno Cruz, que fez o gol da vitória ontem contra a Napolina no estádio Cega Dourada. Daqui a pouco a gente vai repercutir um trecho dessa entrevista, porque deixa eu falar de outros assuntos também, afinal de contas, nessa reapresentação, é expectativa para que o meio campista Jorginho estivesse em campo, mas isso não aconteceu. Ele fez um trabalho diferenciado na academia e se treinar em campo na terça ou possivelmente até na quarta-feira, ficará à disposição do Wagner Lopes. Se não treinar, evidentemente ficará fora do jogo de sábado, mais uma vez, desfalcando o time atleticano. Já Júnior Viçosa, Ednei, Pedro Bambu e William Schuster, estes participaram normalmente do treinamento e não ficam fora de jeito nenhum, pelo menos hoje não estariam fora do jogo de sábado. Agora sim, vamos ouvir Magno Cruz, que fala aqui no Dragão Goiano, exatamente sobre a melhora do time para essas partidas decisivas pela frente. Sabemos que vamos encarar um jogo muito difícil, onde não podemos ser surpreendidos, tenho certeza que durante essa semana o Wagner vai trabalhar forte, vai contar com jogadores aí que estão retornando também, tenho certeza que nós iremos dar o nosso melhor. A gente nota uma queda de rendimento, né, nas últimas rodadas do Atlético. É preocupante essa queda de rendimento exatamente nessas rodadas e principalmente na chegada de uma semifinal de campeonato? De maneira nenhuma. Acabou essa fase agora, vamos entrar nas fases finais. E como eu disse aqui anteriormente, vai ser outro campeonato, são jogos decisivos, eu tenho certeza que a minha equipe vai entrar com outra postura e essa semana também vai ser uma semana de muito trabalho. Tenho certeza que nós vamos nos empenhar bastante para fazer um bom jogo. E essa questão de semifinal, eu gostaria que você fizesse aí uma análise em relação às quatro equipes, né? O que você acha das quatro equipes, especialmente, é claro, do Atlético, Anápolis, Vila e Goiás? O que você acha que pode acontecer nessa semifinal dessas quatro equipes aí? São jogos, são times que tem total qualidade, né? Não a toa que chegaram nessas fases, mas acabou que nós vamos enfrentar o Anápolis, vai ser uma equipe muito difícil a ser batida. Vamos ter todo o cuidado, com humildade, claro, de saber que vamos enfrentar uma equipe muito difícil, mas tenho certeza que nossa equipe vai estar preparada. Olha, é um jogo complicado, até mesmo eu ouvi uma entrevista do treinador do Goiás, onde eles preferiam, né? Enfrentar o Vila Nova. Sim, vai ser um jogo disputado, né? Mas, prefiro pensar agora na minha equipe também, e quero também chegar às finais em si, pensar o Goiás ou o Vila. Meio campista Magno Cruz, passando aqui pelo microfone do dragão goiano.com. Para encerrar o programa de hoje, olha só, uma informação que eu consegui através do diretor de futebol, Mato São Batista, ele já está no mercado, pretende contratar de sete a oito jogadores para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, com o término dos campeonatos, principalmente essa fase classificatória, e algumas equipes já saíram do Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Paranaense, enfim. Ele está de olho nessas possibilidades de contratações. Inclusive, com os grandes clubes do futebol brasileiro, da Série A, para emprestar garotos e revelações de seus times para ajudar o Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá legal? Então, do Atlético está tudo aí. Um abraço a quem me abraça, então, falou e disse, maravilha, galera!